Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou o Luís, no vídeo de hoje vamos fazer unboxing e review a uma TV Box 4K com HDR, que me foi enviada pela Sunzo, portanto foi-me enviada mas sem nenhum texto a acompanhar, todos os comentários que vais ouvir neste vídeo são a minha opinião, ok, portanto vai começar a passar aí os detalhes da box, as características, entretanto temos aqui o unboxing, portanto temos aqui um comando, um cabo HDMI, um transformador, um livro de instruções, ou de designações das entradas, temos aqui a dita box, como podem ver é bem pequena, e tem HDMI AV1, portanto podem ligar às televisões antigas, tem duas fichas USB 2.0, um leitor de cartões, portanto a meu ver 4GB de RAM 64 de ROM, portanto um ponto a desfavor é não ter USB 3.0, ok, tem USB 2.0, este é o comando, nada de excepcional, tem ali umas teclas dedicadas para o Kodi, para abrir as aplicações, aqui as pilhas, ele também tem função de rato, mas não tem acelerómetro, portanto se querem usar a função rato, é daquelas que tem que estar sempre a carregar no botão, e guiar ali com as setas no ecrã, para o sítio onde querem mover o cursor, portanto nada de especial, quanto aqui ao transformador, posso vos dizer que é 5V, 2000A, aqui não ficou bem, só reparei agora ao editar o vídeo, está visto? Portanto, isto é o que vem dentro da caixa, aqui aí na página da Sunzo, podem ver mais detalhes, e vou deixar então o link, depois aí na descrição, da loja da AliExpress, porque eles são vendores da AliExpress, esta já é a terceira box que me enviam, fui contactado pelo meu canal em inglês, portanto, já estamos aqui a ver, os settings da box, portanto, posso vos dizer que esta box vem com Android 11, e pronto, vamos aqui ver as características todas, depois, depois já vou abrir aí uma aplicação, que vai dar tudo em sumário, mais facilitado, portanto, temos aqui o Android 11, bem, como podem ver aqui, esta parte do vídeo está em acelerado, de propósito, para que o vídeo não se torne demasiado longo, portanto, conseguem aqui aceder a todas as definições do vosso dispositivo, como podem ver, este é o Launcher, que acompanha a box, não é nada de extraordinário, muito simples até, estas são todas as aplicações que vêm instaladas por defeito, portanto, vêm aqui uma aplicação para verificar se há atualizações de firmware, de momento não há, tenho aqui outra para fazer updates via fecheiro, a outra era por Wi-Fi, aqui, para verificarmos se tem root, isto como está acelerado não deu para ver, mas tem root, a box tem root, repito, tem bluetooth, como podem ver, eu estou a emparelhar com um amplificador, e emparelhou sem qualquer problema, esta é a Google Play Store, funciona tudo muito bem, obviamente que tive que fazer login, e funciona perfeitamente, não tive qualquer problema em instalar aplicações, funciona muito bem. vou instalar aqui o AIDA64, para que possam ver mais em detalhe as características do aparelho, portanto, esta é uma aplicação que vai fazer um resumo de todo o hardware, não é a primeira vez que utilizo esta aplicação aí nas reviews das TV Boxes, onde podem ver todo o detalhe, eu vou deixar também o link na descrição do vídeo, da empresa que me enviou a box, que é a Tsunzo, eles vendem na AliExpress, vou tentar deixar aí o link da AliExpress, e o link do website deles, portanto, se quiserem ler mais sobre a box, aqui temos todas as características da rede, do CPU, da memória, isto vem aqui com publicidade, portanto, a versão do Android, o Android 11, etc, 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 de seguida, vou-vos mostrar os testes do YouTube, portanto, não esquecer que os testes do YouTube estão sempre relacionados com a velocidade da internet, isto quer dizer que se tiverem uma internet fraca em casa, e quiserem ver vídeo em 4K, e ele se loçar, porque a vezes o problema até pode não ser do dispositivo, e ser da velocidade da vossa internet, eu também fiz testes de velocidade da internet, mais à frente já vou mostrar, entretanto, vou pôr aqui o vídeo de sempre, que é um vídeo que não infringe leis de copyright, portanto, direitos de autor, este vídeo podemos testar sem problemas, ok, portanto, é por esse motivo que o vídeo é sempre o mesmo, como podem ver, está a reproduzir sem problemas nenhum, sem senus, carregou muito rápido, 4K, embora este monitor onde estou a filmar o vídeo não seja 4K, é 1080p, e por esse motivo, ele está a fazer o downscaling de 4K para 1920-1080, qualidade, 5 estrelas, a reprodução, tudo impecável, portanto, relativamente a reprodução do YouTube, aprovadíssima, funciona muito bem. posso dizer que estou a usar um comando que não é o que vem com a box, é o meu comando que tem acelerómetro e tem microfone, e vou fazer aí uns testes com o microfone para ver que tal funciona. como podem ver, isto foi a usar o microfone, e também para abrir o code funciona muito bem. este é o comando que estou a usar, se não conhecem, vejam o vídeo, aí onde eu já fiz o review, é espetacular, porque tem acelerómetro, basta apontar para a televisão, e o cursor mexe conforme mexemos o braço. este é o comando que vem com a box, que também tem rato, mas é daqueles que temos de estar sempre a carregar com o dedo no botão, para ele mexer, ou para a esquerda ou para a direita, portanto, não tem acelerómetro. Vamos proceder aos testes de reprodução de multimédia, portanto, de fecheiros, no code, para isso eu liguei o meu disco externo, e vou à procura dele, e não o encontro, portanto, não encontro aqui o disco, portanto, fica a nota, que se tiverem um disco externo como este, que eu estou a usar, já vou mostrar, ele só tem uma ficha USB, e, ao que parece, não recebe energia suficiente, para funcionar corretamente, isto teria que estar a usar as duas, as duas fichas USB, mas na outra, estou a usar o, o emissor do comando, portanto, não o posso usar este disco, vou usar então uma pen, elas entram de cabeça para baixo, e agora sim, o que a Audi já vai encontrar, aqui está, foi logo à primeira, e vamos proceder aos testes de multimédia, a partir de um USB, esta parte do vídeo, não vai estar acelerada, para podermos ver, efetivamente, o desempenho, da TV Box, para ver se soluça, se o vídeo, demora a carregar, etc, portanto, vamos começar aqui, por o Sunflower, com 1080p, 30 frames por segundo, a ler, não se esqueçam, de uma pendrive, a pendrive até 3.0, mas a ficha que lê, é só 2.0, e como podem ver, sem dificuldade alguma, o meu codec, o codec, é o H264, 1080p, 30 frames por segundo, e funciona, 5 estrelas, nada, a apontar, ok, passamos então, para 1080p, é 60 frames por segundo, e também, impecável, sem soluços, o playback, é contínuo, tudo, 5 estrelas, muito bem, vamos então, passar para, 4K, portanto, 4K, a 30 frames por segundo, no codec H264, funciona, também impecável, sem qualquer, soluço, até aqui, aprovadíssimo, vamos passar, vamos passar então, para 4K, a 60 frames por segundo, e não esquecer, que isto está, a ler de uma pen, a 2.0, USB 2.0, aqui, não sei, se não houve, para aqui, um pequeno soluço, não me parece, que esteja, 100% fluido, não, acho que dá uns saltos, e portanto, não parece estar, 100%, mas, é o que eu digo, ela até é capaz de ler bem, mas, se for da, da ROM, ou seja, copiar, se tivermos um ficheiro destes, copiá-lo para dentro da ROM, e ler de lá, e depois, mas a mais à frente, eu já vou fazer esse teste, ok? Portanto, 4K, 60 frames por segundo, da pendrive, os resultados não são, 100%, vamos mudar o tipo de ficheiro, vou aqui para um ficheiro, de matrosca, portanto, é um ficheiro 4K, 24 frames por segundo, do codec, é o HEVC, e como podem ver, o playback é excepcional, muito bom, funciona, tudo impecável, este, esta box tem HDR, 10+, portanto, se o monitor, ou o vosso monitor, a vossa televisão, for compatível, vão tirar partido, de, dessa, dessa função também, mas pronto, é assim, impecável, muita qualidade, nada de, de soluços, ou paragens, está muito, muito bom, ok, vamos testar, o outro ficheiro, vamos aqui, passar para o outro ficheiro, 4K, também matrosca, e este, também, a fazer playback, sem qualquer, dificuldade, são 24 frames por segundo, o codec é o H264, agora aqui parou, porque eu pus para a frente, portanto, ele está a carregar, e, tudo porreiro, muito, muito bem, muita qualidade, portanto, esta box, para os formatos normais, funciona, 5 estrelas, mesmo a ler, de uma pendrive, funciona bem, portanto, é uma das partes, que eu não, que eu não gosto, das boxes, de ligarmos uma pen, e, e não correr os fecheiros, engasgar-se, só ler bem, de dentro da, da ROM, neste caso, neste caso, ela está a ler bem da pena, ainda que seja 2.0, portanto, é uma boa surpresa, já estamos, então, a ver outro tipo de fecheiros, este é, HEVC, portanto, H265, e já vamos nos 1080p, isto trata-se de fecheiros de 10-bit, já vamos no 4K, sempre a bombar, portanto, sem qualquer problema, agora passamos para 200 megabits, sem qualquer problema, aqui, normalmente, neste fecheiros de outras boxes, já nenhuma se aguenta, engasgam-se mesmo muito, e este, neste último, de 400 megabits, quase nenhuma se aguenta, daquelas que eu fiz testes, esta aqui aguenta, mas, vemos que a velocidade, não é, normal, portanto, o que eu vou fazer, é para testar-se a box, efetivamente, consegue, ler este fecheiro, eu vou copiar, mais à frente do vídeo, vou copiar este fecheiro, para dentro da, do disco interno, e vou fazer um playback de lá, para ver que tal ela, qual, que tal é o desempenho, muito bem, vou-vos mostrar agora, a velocidade da internet, eu queria ter feito isto, antes dos testes do YouTube, mas, como eu disse, uma coisa está relacionada com a outra, portanto, isto que estamos a ver agora, ela está ligada, pelo cabo Ethernet, agora vou desligar, e vou fazer o teste, só pelo Wi-Fi, que não estava ligado, portanto, que ainda agora, vou meter a password, para, para me ligar, à minha internet, portanto, deu 89, não é, e agora, pelo Wi-Fi, vai dar, 23 megabits, quer isto dizer, que sempre que possível, tenham estes equipamentos ligados por cabo, porque vão tirar muito mais velocidade, ok, aqui o Miracast, tentei-me conectar, para mandar, a imagem do meu telefone, para a box, de facto, eles encontram-se um ao outro, mas depois, quando faço para me conectar, não consigo, isto pode ser só, um problema, do meu telefone, acredito que funcione com outros, mas de facto, com o meu, não funcionou, agora vou ali selecionar, ele vai desaparecer dali, e não consigo fazer conexão, portanto, não sei, não posso julgar, não tenho mais telefones, para testar, só tenho este, e que o meu, um Poco X3, NFC, não funcionou, vamos ver, que tal se comporta a box, com jogos, e não teve, isto é o Real Racing 3, como podem ver, funciona, o carro anda na brasa, não há, não há, aqui, nada, que se engasgue, a qualidade da imagem, é brutal, a jogabilidade, é muito boa, muito perreiro, tentei ligar aqui, o comando da Playstation 4, tenho ali um, não consegui, por Bluetooth, e portanto, estou a jogar com, com um teclado, e funciona, muito bem, portanto, para jogos, está, muito aprovado, a Netflix, vem aqui, com uma aplicação, portanto, eu não tenho, username, não tenho conta, na Netflix, e por esse motivo, não vos posso, mostrar, mas é só, para ver, que vem, efetivamente, com a aplicação, e que, supostamente, funciona, não posso, testar, mas, de facto, a aplicação, vem cá, agora, agora, muito bem, passemos a, outras situações, aplicações, sem ser, foi muito fácil, instalar, aplicações, sem ser, pela, app store, pela, google store, portanto, eu, fui a, uma página, descarreguei, as apk, as capas, pretendia, passei-as, para a pen, e a partir, de um explorador, de fecheiros, consegui instalar, tudo, na boa, sem problemas, só para vocês, verem, isto aqui, está em velocidade, acelerada, instalei, aqui, umas, umas aplicações, para ver, que estava, tudo a funcionar, e, instala-se, portanto, se há alguma aplicação, que vocês, não encontrem, na store, podem ir, pôr na pen, descarregam, põem numa pen drive, e a partir daí, conseguem fazer a instalação, sem qualquer tipo de problema, fácil, muito fácil. Como disse, vou então, aproveitar, para fazer, para copiar, tal fecheiro, que a box, se engasgava a ler, para a memória interna, da box, para vocês verem, portanto, ele engasga-se, com este, eu vou copiar, para dentro, da memória interna, mais uma vez, isto está, em velocidade acelerada, mas pronto, consegue-se ver, ali, quantos segundos, é que demora, a copiar, o fecheiro, de 1,40 giga, e pronto, mais à frente, já vou mostrar, o vídeo, a correr, vou mostrar aqui, funciona, 5 estrelas, como estão a ver, desde, da ROM, ele é, aquele fecheiro, mais pesado, dos 400 megabits, sem qualquer problema, completamente fluido, sem, sem atritas nenhumas, está a ver, eu vou dizer, que mais à frente, vou mostrar, porque depois, vou ligar a box, a uma televisão, e mostrarem, então, aquele vídeo, no seu esplendor, há pecado, como não deu para ver bem, instalei aqui, uma aplicação, para vermos, a box está root, e sim, efetivamente, esta box, vem com root, e se, se é uma das coisas, que te interessa, podes, ficar já, com essa informação, que ali, onde diz, verificar root status, ele vai ficar verde, portanto, sim, esta box, vem com root, ok, então, instalei, também, aqui, o Antunto, para ver, a malta, gosta de saber, o score, ou os pontos, que, os benchmarks, atribuem, a esta box, e, portanto, eu também, quis por aqui, para que possam, se quiserem, comparar com outras, que pontuação, é que isto teve, e para mim, isto não me diz nada, me diz, efetivamente, é os testes, com os vídeos, que eu lá, le ponho, e, se ela consegue, se dá para jogar, se dá para ver vídeos, 4K, e se dá para ver vídeos, da pen, etc, isso, para mim, é que são os testes, estes números aqui, é indiferente, mas, ainda assim, eu gosto, sempre de deixar, porque há pessoas, que gostam de saber, para comparar com outras, e, pessoal, não se esqueçam, se ainda estão a ver o vídeo, e se gostam deste tipo de vídeo, deixar aí o vosso like, ajuda-me, motiva-me, a fazer mais vídeos, faz com que os vídeos apareçam mais, e possivelmente, posso receber mais equipamentos, para fazer reviews, e, portanto, é sempre uma boa ajuda, é grátis, e motiva, a pessoa, que faz os vídeos, ok? Portanto, já temos aqui, então, a box, se imaginem, pronto, ligada, então, uma televisão na sala, e posso dizer, que é um equipamento, para mim, está aprovado, desempenho, porreiro, a única, coisa que eu vejo, é que deveria ter USB 3.0, e estaria 5 estrelas, bem, espero que tenham gostado do vídeo, vemos-nos num próximo, adeus, e até, um dia.